Sai, gato desgraçada. Pegando madeira. Tem grama. Tem, tem bastante no baú aqui. Grama tem, 43. Descubro. Dia 10 e a lua cheia, né? Não sei. Descubro. Senão vou ter que... Alguém não... Não? Não entendi o que você falou, Marvin. Chegando em casa, guys. Nossa senhora, sumiu todas as gramas. É, a próxima é lua cheia. Beleza. Tem papiros, já vamos precisar de outro baú. Uou. Uou, tá ótimo essas fazendas aqui. Nasceu alguma coisa aqui. Uma burinjã lá. Quer dizer, uma eggplant, né? Nossa, o baú tá full, né? Sim, sim. Por isso que eu falei que ia fazer outra. E eu preciso de três tábuas? Acho que sim. Eu tenho uma tábua. Eu tenho mais tábuas aqui embaixo. Eu tenho duas. Preciso de mais quatro fazer um baú. Peraí. Pega uma machada. Pega uma machada. Pega uma machada. Pera, pera. Aí. Oi, é. Nossa, tô ouvindo o barulho dele. Não consigo fazer aqui o baú. Vai. Tudo bem Baú, chest Beleza, estamos com o nosso bausitos Eu vou verificar ali as armadilhas Tô com fome Na vida real Tem bola de carne Tô com fome na vida real Tem bola de carne Bola de carne Tava comendo até agora seu Gordo Piranta pior que eu mano, que merda é essa Como que sobrevive essa porra Quê? O gato me matou! O gato me matou Aeeeee O gato simplesmente me matou Velho Webber Pior personagem O gato desgraçado Aff mano Fodeu legal agora É isso aí galerinha Não vai ter mais série de Don't Starve Eu não posso nem perguntar pra mim Mas se tem algo pra comer O gato me mata velho Vai lá não reviver o pirão Oh achei bagulho de bífalo aqui mais perto Oi? Caindo pelo portal ai Sério? Se mudar Se mudar Vem pra cá Se mudar? Não gente ta com a base ali pra que se mudar? Não é tão tipo meu deus Nossa mano tem dois bífalos aqui Só isso? É um mini bioma Quero esse gato vagabundo do caralho Quero esse gato vagabundo do caralho Deixa esse gato quieto Tem que ter vida pra reviver o pirão Por que lado cê ta pirão? Pirão pera Hã? Cê ta pirão Ah é tem o... o barbulho né? O altar Pirão onde é que cê ta? Tô na base Vai... pra... Vai indo pra base Tá bom Ai 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 quando tiver a curvinha da estrada Cê vai pra direita Ainda é que tem uma parede Cadê? Eit Que falar Sabe o que vou fazer mano? Vou botar fogo nessa parada desse gato Pra nunca mais aparecer Botei mesmo Que pega fogo Cadê você? A gente mata aquele gato ali e acabou Falei que quando tivesse a curva era pra virar direito O seu retardo Mas eu virei direito, tem um monte de aranha aqui Caralho, onde é que você tá com essa? Puta merda Volta pra casa, eu vou ser feliz Pronto, pelo menos o gato não vai mexer teu saco Mas tem um altar então pra ele reviver, Marvin? Tem, eu já encontrei por onde ir Matei o gato também Estou entrando o pirão Eu tô vendo o Chester, volta aqui Volta aqui seu arrombado Olha, eu virei a direita aqui mano, é a primeira coisa que tem pra virar a direita Só adivinha Nossa, cara, tinha uns bichos roubando os entes do pirão, sorte que eu matei ele, cara Batulho de cor Por que que seu negócio é estragado, pirão? Que a vida é assim mano A vida é assim Pra cá Cês tem tocha, né? Calma, precoce Não, precoce, caralho, cês tem tocha, né? Não, tô falando com você Tá, tô falando com vocês Tô na base aqui, cuidando das coisas Que isso? Ah, Madure Cê tem tocha, né Marvin? Eu não preciso Você tem tocha, né Marvin? Vai, eu tenho tocha Vai, eu tenho tocha Aê, cacete Aff, não é Eloxê ainda Puta que pariu mano Eu tô muito fudido Essa unidade tá uma merda Próximo Eloxê, dia 10 Cadê? Cadê essa mãozinha? Sai, sai, sai Sai, gay do cacete O mapa tá muito explorado dentro Caralho Ah, você explorou pra cacete o mapa, né? Aê Tem outro gato aqui, puta merda Eu vou matar essa merda com minha vida, mano Matei Vem pirâmose gato Que tinha aqui em volta eu matei Vem pirâmose gato Vem pirâmose gato Eu só vou precisar de uma tochinha Pra mim botar fogo Na última rola o stamp Que tem aqui do lado Se vai, vou tochinha Preciso de uma grama Eu tenho Uma grama Uma grama Boa Veja como eu me importo, né cara Estou queimando casa de gato pra ajudar o pirão Aê Bem Foda-se minha sanidade Eu vou pegar os coelhos do outro lado Nossa, tem uma... Vamos o quê? Uou O ase de borboleta é muito bom pra recuperar a vida, cara Tá chovendo Ai, que fome da porra Pegar os coelhos Eeeeee Eeeeee Sete trap Tá, peguei três coelhos Fazer trap do passaralho Passaralho Pra fazer dragon pie Passarilho do caralho Passarilho do caralho Boa, a gente vai precisar de dragon pie mesmo Chegaram em house Pegou tuas coisas, né? Eu matei um bicho que tava pegando as coisas aí Mas eu não sei se ele respawna, tá ligado? Tô comendo ele roubar todas as paradas Tô voltando pra casa Mentira, tô voltando cacete Nossa, moza Moza Fazer aqui um machadinho pra mim Pegar umas madeiras que eu acho que tá faltando madeira em casa Que poder real, né? Dá pra cê sair? Eu tô cozinhando, calma Foda-se Calma Quanta hostilidade Cêis Cês são muito hostil, gente Mas fudei, filho da puta Seu merda, babaca Tô com uma rola Ah, cê chupa o meu pau Foda quando eu quiser É, toda hora, né? Na verdade, não Cala a boca Cê tá aqui agora com você Seu lixo Mas tem que fazer outra geladeira Precisa mesmo, cara Tá com pouco espaço A gente tem recurso pra fazer outra geladeira, não tem? Ou nem Ou nem Eu não sei Ah, não, não Não é pra comer a sua retardada Bora O que que cê comeu? Pinto grande O quê? Opa Opa, opa Ao vivo mesmo Pau Tudo bem Aqui, fala É Jesus Cavaleiro É Jesus Cavaleiro desordi Ih! Que 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 tô falando, mano? Vocês tão drogados Cê tá bem louco, mano Cê tá bem louco, mano Caralho demais Precisa os de sic para fazer Stic Silk, barba, teia Pirão Acabei de morrer de novo É verdade Tá uma merda, pirão, cê é um bosta nesse jogo, velho Eu sou uma merda nesse jogo, mano Pirão é um cara mais inútil, só fodendo nós Mentira Cadê o negócio pra fazer o passarinho? Fazer o passaralho A gaiola? Cê quer saber? É, onde é que? Vamos ver se vocês fizeram Piralho Calma Já achei pirralho Nossa, chamou de pirralho, mano Nossa, é o pterodáctilo É, alguém tem flores? Nada Então tá bom Não tem espaço pro morsel aqui, mas tá, é, mano Eu tirei as sementes ali da geladeira, foda-se Não é pra comer, infeliz Tem duas pedras Dois craques Dois craques Ninguém tem? Não Se liga, galera A mágica irá começar Vai, mágica Começa a noite Começa Começa a noite Começa a noite Começa a noite Eu vou sair com flores Começa a noite Começa a noite Então come, ué Dá Ah, vai se foder, mano Te dou um bagulho pra você me dar boss nele Bate nele Só dá pra dar isso pra ele Só tesourinhos assim Que você pega em cemitério Essas paradas Diversão Iiii Tô ouvindo uma caralha de som Tô ficando insano Tô ouvindo uma caralha de som É Oh, fuck Abenias Oh, shit, eu só queria Flores Meu Deus Meu Deus Ah, meu Deus Eu vou morrer Meu Deus, galera Sem brincadeira Tem umas 30 abelhas atrás de mim Caralho, vocês gostam de morrer, né? Morri? Eu morri? Tô me acertando? Tô falando que tô atrás Ué, o Rei Porco não quer a joia roxa, não? Não, isso aí não é pra dar pra ele Isso aí é craft É só tesouro Tipo Black langit Tem uns brinquedinhos que você acha em cemitério É isso que ele pega Ah, é Porra Pirão, vai ver a escolha Quer que eu morra? De novo Tô falando que eu tô ficando insano É um insano Pirão só tá dando trabalho nesse mundo Eu até sairia Mas se eu sair Fecha o saído A gente só brincando, cara Relaxa Tira Pegando umas flores Uma chufru Voltando pra casa Você quer uma guirlanda, Pirão? Pode ser Eu vou riscar meu cu Pra pegar umas flores pra você Eu tenho três Tenho seis Vou pegar mais três Ai, ai Desejo-me sorte e perseverança Tô chegando Dá pra fazer um Templo do Gubler Templo do quê? Do Gubler Gubler Glober Glober Não sei, ó Make offering to the magic system Nossa, onde isso, cara? Que cê tá vendo Eu É na máquina de alquimia? Que cê tá vendo isso? Não, tem um Cadê você, Pirão? Tá chegando Ladrão Dá essa flor aí pra mim Toma ali Quero comer Quero comer Vamos falar nas comidas Só preciso Posso comer essa? Ou você vai comer? Pera, deixa eu levar essa Pirão aqui Pega ali Ah, obrigado Tens, eu tava quase sem Sem nada de comida ali Nossa, já acabou as madeiras Caralho A gente usa muita madeira Deixa eu quebrar uma árvore aqui A gente tem que começar a cortar essas árvores Que elas tão envelhecendo Pronto Agora eu espero que a magia comece Que se não aparecesse a merda Dessa alba cheia Eu vou ficar muito puto Vamo lá Vamo lá Lua cheia Me helps Aê, Lua cheia Por que tem uma aranha aqui? Eu não sei Ah, ela tá seguindo o Chester Olá Tô com o Gloomer Olá É o Gloomer Ele aumenta a minha sanidade Ele tá pulando Ele tá feliz Ele fica com você pra sempre? Até ele morrendo Não matem ele, galera É sério Cada um tem o seu bichinho Cadê essas aranhas piroca? Vá lá em cima Aproveita a lua Achei Vamo passear Que que tá pegando fogo Aquela árvore ali E aquelas outras Eita porra Quem começou esse incêndio Florestal, Marvin? Caralho É, bem Eu vou embora daqui Tá pegando fogo Tudo Por algum motivo Que eu acho que seja, né Meio marvino Mas tudo bem Eu vou entrar no armhole Vem Gloomer Jumpe-yá Vamo ver se tem coelhos Coelhos Não, não tem coelhos Coelhos, não tinha um salgadinho chamado coelhos, galera? Salgadinho, what the fuck? Ué E aí E aí E aí E aí E aí E aí